Nesse mês do Médico estamos realizando uma série de eventos para comemorar esse dia que é tão especial para nossa cooperativa. Estamos aqui hoje no Parque Meus Filhos para mais uma promoção de uma atividade saudável de bem-estar para os nossos médicos cooperados e seus familiares. É com muita satisfação que recebemos aqui muitos médicos cooperados hoje, suas famílias, seus cônjuges, seus filhos para esse evento tão significativo para a gente. Essa é a segunda edição desse evento comemorativo e mais uma vez foi um sucesso. Olá cooperado, estamos aqui no Parque Meus Filhos para finalizar o mês de outubro, mês de comemoração para finalizar o Dia do Médico e a Unimed Teresina fez uma série de eventos desde o café com cooperado, a corrida da Unimed e agora uma manhã de lazer aqui no Parque Meus Filhos, um jogo de beat tênis, café da manhã para todos os cooperados. Parabenizar todos os médicos aí pelo mês de outubro do Dia do Médico para o dia 18. Todos os médicos têm uma profissão muito linda, muito bonita, em cuidar da vida das pessoas e é essa a grande ação e o grande propósito da existência da Unimed Teresina. Estamos aqui encerrando o mês de outubro, mês de comemoração do Dia do Médico, num evento familiar que promove a saúde, com a participação ampla dos cooperados e de suas famílias, todos interagindo, se divertindo, curtindo o dia. Então acho que é um evento ímpar, é a segunda edição desse mesmo local. Vamos procurar manter esse evento sempre no calendário. Tchau! 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 Tchau!